Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol, hoje é dia de Grêmio, o Grêmio entra em campo 8 da noite contra o Flamengo, partida válida ainda pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, que tava jogo atrasado, o Grêmio entrando em campo na Arena contra o Flamengo e aí gerou toda uma polêmica depois do Grenal, quando o Renato insatisfeito, na entrevista coletiva, foi lá e disse, ó, se o presidente autorizar, eu vou jogar os próximos jogos, seja contra Flamengo, contra São Paulo, eu vou jogar com a transição, o presidente não autorizou, o presidente Romildo mostra quem manda nesse momento, o Grêmio vai com força máxima, deve começar com o time, com exceção do Jeromel, né, que acabou se lesionando, o time que iniciou o clássico Grenal, é sobre isso que eu quero falar, porque tem toda uma série de desdobramentos e as reuniões que aconteceram nos últimos dias e que definiram essa situação em que o presidente Romildo deixa muito claro, o Grêmio vai buscar ainda vaga no Campeonato Brasileiro da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, pelo G4, mas eu quero conversar com você sobre os bastidores dessas reuniões e mais, o que era o entendimento do Grêmio, porque, por exemplo, se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil e o Palmeiras ainda estiver à frente do Grêmio na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, naturalmente, o Palmeiras vai para a Libertadores pela vaga da Copa do Brasil e aí o Grêmio, naturalmente, abre mais uma vaga no G4, mas é que, na verdade, não seria uma G4, né, possivelmente seria a G6 e isso tem a ver com o planejamento que foi feito do Grêmio, é sobre isso tudo que eu quero falar com vocês, os bastidores das reuniões que definiram o Grêmio indo com força máxima no Campeonato Brasileiro, apesar das declarações do Renato no final de semana depois do Grêmio. Então, dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha e te inscreve no canal, lembrando, hoje é dia de jogo, hoje eu vou conseguir fazer live antes e depois do jogo, então espero vocês, aciona aí as notificações para receber o aviso dos vídeos. Qual é o teu palpite para o jogo? Não sei, cara, eu acho que o Grêmio vai ganhar do Flamengo, sim. Qual é o teu palpite? Transforma o teu palpite em dinheiro, vai aqui no link da descrição, clica ali e vai para o site da One Xbet, que é o maior site de apostas do mundo, confiável demais, você precisa, tem tanto site de apostas, One Xbet é o maior do mundo, não tem dificuldade nenhuma de você entrar ali, só que daí tem um detalhe para facilitar tudo isso. Tem um código promocional da parceria que eu tenho no canal com o One Xbet, que é o código promocional Bagé. Então, por exemplo, você vai apostar R$100, usa o código promocional Bagé no teu cadastro e esses R$100 dobram. Então, tudo que você apostar acaba dobrando. Vai apostar R$200, vira R$400. Vai aqui no link da descrição, clica ali e te cadastra em One Xbet. O presidente Romil está mostrando quem manda, isso é muito importante nesse momento do campeonato. Primeiro, teve uma discussão muito grande em grupos de redes sociais, o torcedor do Grêmio de maneira se manifestando dizendo assim, não, não, mas peraí, o Grêmio não tem que agora, não tem problema nenhum, perdeu o Granal, tem que entregar o jogo, não existe isso de entregar jogo. Vocês acreditam que jogadores, vocês imaginam o Kahneman entregando um jogo? Vocês imaginam o Maicon entregando o jogo? Um Diego Souza entregando o jogo? Senhores, não existe isso, por favor, vão parar com esse negócio. Outra, o campeonato do Grêmio não tem nada a ver com o campeonato do Inter. O Grêmio teria que ter vencido o Inter dentro de campo no Clássico Granal e não conseguiu. Isso seria atrapalhar a possibilidade de título do Internacional. O Grêmio tem que pensar nos seus próprios problemas. O Grêmio, se não entrar no G4, se o Grêmio entrar como quinto ou como sexto colocado, vai para a pré-libertadores. A gente tem falado muito disso, altera todo o planejamento e complica a já arrancada do ano. E a pré-libertadores, senhores, nós estamos falando de um campeonato brasileiro que vai até 25 de fevereiro. Dia 27 ou 28, três dias depois, começa o campeonato gaúcho. Na outra semana já teria pré-libertadores. E aí você pega pré-libertadores, como é que eu vou te explicar na questão prática da situação? Toda vez que tem uma estreia de competição, principalmente em libertadores, você diz assim, a estreia é sempre mais complicada. E o Grêmio já viveu isso muitas vezes. Só que se você está na fase de grupos, você tem pelo menos ali seis jogos para que você consiga uma classificação. Numa pré-libertadores, você tem dois jogos. Se tomar pancada no primeiro jogo, o segundo já não serve de nada. Então, você corre o risco de numa pré-libertadores, além de começar mais cedo, de complicar todo o seu planejamento, de você não entrar na melhor preparação que seria possível, perde uma pré-libertadores se você está fora da Libertadores, azedou todo o seu ano. Então, espera aí, é macro o pensamento e não micro. Nós estamos falando do Grêmio, de um dos maiores clubes do mundo. A gente não está falando de um time de várzea, de um time do interior daqui a pouco, que pode se sujeitar a algumas coisas. O Grêmio pode atrapalhar o seu ano se o Grêmio não focar no campeonato brasileiro a partir de agora. Espera aí, tem que ligar essa chave. É muito importante esse posicionamento do presidente Romildo Bolsa Júnior. E nessas reuniões, os bastidores dessas reuniões, foi discutido isso também. Não, mas espera aí, o Grêmio não precisa... Pode botar um time mais descaracterizado? Porque se o Grêmio não entrar pela Copa do Brasil... Porque se colocava isso, espera aí, tem que focar agora no campeonato brasileiro? Não, não, não. Tem que descansar e focar na Copa do Brasil, porque tu é obrigado a ganhar a final da Copa do Brasil pra poder garantir vaga na Libertadores. Não. A decisão interna do Grêmio é justamente pensando o seguinte. Espera aí. Nós temos que conseguir pelo G4. Porque a vaga da Copa do Brasil, se tu ganha, beleza. Tá tudo certo, é campeão, vai direto pra fase de grupos. Só que se ficar como vice-campeão, não tem vaga de Copa do Brasil. E aí vai depender, provavelmente, de um Palmeiras que possa ter ficado à tua frente no campeonato brasileiro, pra te abrir mais uma vaga e aí tu entrar de novo na Praia Libertadores. O cálculo é muito simples. O Grêmio tem obrigação de encarar o campeonato brasileiro, porque a gente não tá falando mais em título. Pô, se a gente não tiver condição de chegar entre os quatro primeiros colocados. Tá, beleza. Um vai ser campeão, mas tem mais três vagas pra entrar. E aí nós vamos chegar à conclusão que o Grêmio não tem essa condição, com uma folha de pagamento de 12 milhões. Parabéns ao presidente Romildo, que de novo mostrou quem manda. De novo mostrou quem é a liderança do Grêmio no momento mais decisivo. Peraí, o Grêmio vai se sujeitar a ser goleado dentro de casa pelo Flamengo? Mas que mané entregar? Mas que coisa é essa? Nós estamos falando de um Grêmio. Vocês acreditam? Vocês já pararam pra pensar nisso? Um Michael e um Kahneman entregando um jogo? Isso nunca vai acontecer. O Grêmio se perder hoje pro Flamengo, vai perder porque o Flamengo foi melhor. E porque o Grêmio daqui a pouco possa ter sido incompetente de novo, como vem sendo no campeonato brasileiro. Mas não com essa conversinha. Isso é conversa de bar. Isso é legal do torcedor se provocar. Agora o Grêmio, a instituição, se sujeitar a isso? Ah, Renato, que falta do que falar, né? Parabéns, presidente Romildo, que mostrou de novo quem manda. Espero vocês hoje, antes do jogo. O jogo é 8 horas, então vamos abrir uma live um pouco antes das 7, pra gente pegar a escalação ali e definir. Pelo que a gente tá acompanhando, não vai ser muito diferente de Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa. Aí que tenha dúvidas se Lucas Silva ou Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Pepe e Diego Souza. Te espero na live mais tarde aí, tá bom? Te inscreve no canal. Abraça todo mundo aí. Até daqui a pouco. Abraça todo mundo aí.